Senhor amado, quero anunciar Que a Tua cura pôde me curar Minha fé era apenas grão Mas multiplicada se tornou milhão E falarei como aconteceu Rompendo toda aquela multidão Bastou tocar nas vestes de Jesus Pra clarear em mim a sua luz A minha fé trouxe pra mim a minha cura O meu amor moveu o coração de Deus Pois vivo nas promessas daquele que cura Jesus, o sumo sacerdote e o filho de Deus Quando eu toco em Jesus, recebo cura Ele pergunta quem tocou e eu grito, fui eu A minha fé trouxe pra mim a minha cura Vivo pela fé que está em Jesus, filho de Deus Senhor amado, quero anunciar Que a Tua cura pôde me curar E minha fé era apenas grão Mas multiplicada se tornou milhão E falarei como aconteceu Como aconteceu Rompendo toda aquela multidão Bastou tocar nas vestes de Jesus Pra clarear em mim a sua luz A minha fé trouxe pra mim a minha cura O meu clamor moveu o coração de Deus Pois vivo nas promessas daquele que cura Jesus, o sumo sacerdote e o filho de Deus Quando eu toco em Jesus, recebo cura Ele pergunta quem tocou e eu grito, fui eu A minha fé trouxe pra mim a minha cura Vivo pela fé que está em Jesus, filho de Deus Pela oração, moderei o céu Moderei o sal também o coração de Deus Pela oração, moderei o céu Moverei o céu também o coração de Deus Pela oração, moderei o céu Moverei o céu também o coração de Deus Eu perdoe o céu também o coração de Deus A minha fé trouxe pra mim a minha cura O meu clamor moveu o coração de Deus Pois vivo nas promessas daquele que cura Jesus, o sumo sacerdote e o filho de Deus Quando eu toco em Jesus, recebo cura Ele pergunta quem trocou-me e eu grito por Deus A minha fé trouxe pra mim a minha cura Vivo pela fé que está em Jesus, Filho de Deus Legenda Adriana Zanotto